Mensagem para um dia melhor Sabe, as crianças sempre nos surpreendem com a sua argumentação, com as suas lógicas, com as suas conclusões. As crianças são realmente maravilhosas, né? Foi assim que um menino de 13 anos ligou para determinada rádio lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele mora em uma fazenda no meio do estado de Nebraska. Identificou-se como Logan Anderson e começou um diálogo com o locutor do programa. Contou que um bezerrinho tinha nascido de uma vaca muito velha na fazenda onde ele mora e por ter algumas dificuldades, como falta de vitaminas, digamos assim, ele era muito fraquinho. Mas cuidado por ele com muito carinho. Narrou ele que na noite anterior o bezerrinho havia caído e quebrou a coluna por ser frágil e por isso tivera de ser sacrificado. Com a morte daquele animalzinho, Logan ficou muito triste e passou a interrogar, sabe, perguntar a Deus. Perguntar a divindade por quê que havia acontecido aquilo. Por que Deus? O animal era muito especial para mim. Eu estava cuidando dele. Por que ele teve que morrer? Até aí tudo bem. Não tinha maiores novidades na narrativa do menino. Uma criança falava da sua perda, do seu sentimento e tomou conta dele pela morte do seu animalzinho querido. Contudo, o que viria na sequência é que deixou impressionados o locutor e os ouvintes também. O garoto disse mais ou menos assim, sabe, Deus me respondeu. Ele disse, Logan, meu filho era especial demais para mim. Mas ele morreu por um propósito. E antes que a surpresa se diluísse no ar, digamos assim, o menino concluiu. Sabe, aquele bezerro era muito querido para mim. E o filho de Deus era querido por ele. Eu só queria dizer a você que isso é muito importante. Quando você perde uma pessoa que você ama ou um animal de estimação, lembre-se que Deus deu o seu filho também. E ele entende você. Ele sempre vai entender. Somente corra para ele. E emocionado, o locutor simplesmente respondeu, Logan, você é mais sábio do que você imagina. É uma historinha simples. A fala do garoto, dependendo da crença, claro, religiosa que se abrace, pode soar um pouco estranha. Talvez infantil demais ou ousada demais pela comparação que faz entre a morte de Jesus Cristo e a perda de um animal, por mais que muito querido. Mas a conclusão a que você chega é o que mais importa. Deus sempre entende seus filhos. entende quando eles sofrem pela perda de um animal, de um ser amado. Entende as lágrimas da infância, a dor madura de quem já viveu muitas experiências e vai enfrentar a solidão de repente. por que seu grande amor partiu ou por que alguém partiu da sua vida? Então pensemos nisso hoje. Pensemos na sabedoria divina que se serve de fatos aparentemente corriqueiros para grandes lições. como essa que se serve até mesmo das palavras de um menino para dizer ao mundo não se desespere se o seu amor morrer não se desespere volte-se para Deus ele entende você ele olha por você basta você acreditar basta você sempre agradecer bom dia e seja um dia maravilhoso quando você se lembrar de mim pensa que tudo vai ficar bem segura firme lembra de mim quando você se lembrar de mim dê um sorriso maior que houver pensa que tudo valeu a pena sentir mesmo distante te amo e lembro dos planos de sermos um que não há razão pra sofrer se você ainda está aqui é e é quando você precisa de mim lembra que eu estou bem aqui é tudo só pra quando você se lembra de mim quando você se lembrar de mim uma canção qualquer que eu vi pensa que toda canção vale a pena e quando o sol toca seus cabelos nas fases da lua nas frases de amor e até quando o frio vem de cobertor e quando você se cansar de correr eu vou estar bem aqui no começo quando você não souber pra onde ir pode voltar pra mim é e é quando você precisa de mim lembra que eu estou bem aqui perto do sol pra quando você se lembrar de mim é e é quando você precisa de mim lembra que eu estou bem aqui é tudo só